Eu tinha uma banda, recebi o convite de trabalhar numa loja de instrumentos musicais da região onde eu moro, Mogi. E dentro dessa loja eu senti a necessidade de estar regulando os instrumentos. Na nossa região não tinha ninguém que fazia isso. Nisso eu senti essa necessidade e vi que tinha esse nicho, esse campo para poder crescer. Foi aonde eu decidi, falei, eu vou trabalhar com isso, vou montar a Torque e vou me especializar para esse crescimento. A ideia da Torque é ajudar o músico a realizar o sonho dele, estar sempre com ele. As dificuldades, eu sei que na hora que ele quer tocar, fazer uma música e o instrumento dele não está legal, vai prejudicar, vai se sentir mal. E aí criamos em 2018 a primeira franquia de instrumentos musicais móveis. Com uma mala, nosso kit, nosso case com todas as ferramentas. O luteiro franqueado vai até a casa da pessoa em horários flexíveis que podem ser agendados. Onde pode ser feito esse trabalho no local. E isso facilita muito a vida das pessoas em relação a tempo. E por outro lado também, a pessoa que trabalha, como o investimento é bem mais baixo. E de montar uma loja física e ter todo esse custo, ajuda também a gerar esse trabalho, essa renda para as pessoas. Todos nós que trabalhamos nesse ramo com a música, ele envolve muito sentimento. Ver um instrumento bem regulado com um instrumento para a pessoa na hora de criar uma música. Ou mesmo que ela toque em casa como hobby ou numa banda. E quem for trabalhar nesse ramo vai sentir a mesma energia, vai sentir a mesma satisfação de estar ajudando as pessoas a tocarem cada vez melhor. É muito satisfatório saber que a gente impacta na vida desses músicos. Primeiro lugar onde nós fomos procurar é a ajuda do Sebrae na nossa região. Eles nos orientaram muito bem, os passos que tinha que dar. Junto com o Polo Digital, que tem a parceria com o Sebrae. Tivemos mentorias de pessoas ótimas vindo de vários locais, pessoas com experiência até de fora. E isso nos deu um direcionamento muito bom. Qual caminho seguir? Principalmente no ramo de franquia. Fomos traçando todos esses passos com a ajuda do Sebrae e hoje com o Polo Digital também. Para estruturar a ideia, validar e hoje estar conseguindo vender e mostrar para todos que é possível. É um sonho que pode ser realizado para quem quiser trabalhar no ramo de música e que a música nunca vai morrer. Nós atingimos hoje todos os instrumentos de corda, fora o piano, que é a parte. Com os instrumentos tradicionais, guitarra, baixo, violão, cavaquinho. E os eruditos também, de violino, violoncelo. Então dentro dessa franquia vai poder atender todos esses instrumentos. Nós vamos oferecer para o franqueado com uma plataforma também sendo desenvolvida até com a ajuda do Sebrae. Dentro dessa plataforma ele vai poder colocar instrumentos para venda, vai poder alugar. Temos um projeto, nosso projeto Torquinho, que é o nosso mascote, que vai levar a música para as crianças na escola. De cada cidade, de cada franqueado, a região, a gente vai fazer um trabalho direcionado para ele. São uns projetos que estão agregados em todo o negócio, abrangendo, para que a gente tenha um franqueado de sucesso na região dele. Legenda Adriana Zanotto